Graça e paz a todos. Sermão por Andrew Murray intitulado Orar sem cessar. Orar sem cessar. Quem pode fazer isto? Como pode alguém que é cercado pelos cuidados da vida fazer isto? Como pode uma mãe amar seu filho sem cessar? Como pode a pálpebra permanecer ela mesma pronta para proteger o olho sem cessar? Como eu posso respirar e sentir e ouvir sem cessar? Porque todas estas são as funções de uma vida saudável, natural. E então se a vida espiritual for saudável, sob o completo poder do Espírito Santo, orar sem cessar será natural. Orar sem cessar. Isto se refere a contínuos atos de oração nos quais estamos perseverando até obtermos ou se refere ao Espírito de completa oração que nos anima todo dia. Isto inclui ambos. O exemplo de nosso Senhor Jesus nos mostra isto. Nós temos que entrar em nosso quarto fechado para sessões especiais de oração. Nós estamos de vez em quando perseverando ali em oração importuna. Nós estamos também todo dia andando na presença de Deus com todo o coração posto nas coisas celestiais. Sem fixar períodos de oração, o espírito de oração se tornará embotado e débil. Sem a contínua completa oração, o fixar períodos não será benéfico. Orar sem cessar. Isto se refere a oração por nós mesmos ou pelos outros. Para ambos. É porque muitos a confinam para si mesmos que eles falham tanto em praticá-la. É somente quando os ramos dão a si mesmos para produzir fruto, mais fruto, muito fruto, que ele pode viver uma vida saudável e esperar um rico fluxo de seiva. A morte de Cristo trouxe-lhe para o lugar de eterna intercessão. Sua morte com ele para o pecado e para si mesmo o põe livre do cuidado próprio e te eleva à dignidade de intercessor, um que possa dar vida e bênção de Deus para outros. Conheça seu chamado. Faça disto seu trabalho. Dê a si mesmo completamente a isto. E antes de você conhecer isto, você será encontrado descobrindo algo deste orando sempre sem você. Orar sem cessar. Como posso aprender isto? O melhor caminho para aprender fazer uma coisa de fato, o único caminho, é o fazendo. Comece tirando algum tempo todo dia. Fale 10 ou 15 minutos nos quais você dirá para Deus e para si mesmo que você venha a ele agora como um intercessor por outros. Deixe isto para depois de sua oração matutina ou noturna ou qualquer outro tempo. Se você não pode assegurar o mesmo tempo todo dia, não se preocupe. Somente veja se você está fazendo o seu trabalho. Cristo te escolheu e te nomeou para orar por outros. Se no início você não sentir qualquer urgência especial ou fé ou poder em suas orações, não deixe que isto impeça você. Em silêncio, conte ao Senhor Jesus de sua debilidade. Creia que o Espírito Santo está em você para te ensinar a orar e esteja seguro de que se você começar, Deus te ajudará. Deus não pode te ajudar a menos que você comece e continue. Orar sem cessar. Como posso saber para o que orar? Se você somente começar e pensar em todas as necessidades ao redor de você, logo você encontrará o suficiente. Mas para te ajudar, este pequeno livro é editado com assuntos e dicas para oração por um mês. Isto significa que nós o usaremos mês a mês até que conheçamos mais completamente como seguir a direção do Espírito e, tendo aprendido, se for necessário, fazermos nossa própria lista de assuntos e então podermos dispensar esta. Com respeito ao uso destas ajudas, umas poucas palavras podem ser necessárias. Se somente os assuntos fossem dados, alguém poderia cair na rotina de apenas mencionar nomes e coisas diante de Deus e o ato se tornaria um fardo. As dicas sobre o como orar são tensionadas a te lembrar da natureza espiritual do ato, da necessidade de divina ajuda e para encorajar a fé na certeza de que Deus, através do Espírito Santo, nos dará graça para orar corretamente e também para ouvir nossa oração. Para o que orar? As Escrituras nos convida a orar por muitas coisas, por todos os santos, por todos os homens, por todos os reis e governadores, por todos que estão em adversidade, para o envio de trabalhadores, por aqueles que labutam no Evangelho, por todos convertidos, pelos crentes que caem em pecado, por um ou outro círculo imediato, a igreja é agora muito maior do que quando o Novo Testamento foi escrito. O número de formas de trabalho e trabalhadores é muito maior também. As necessidades da igreja e do mundo são também muito mais conhecidas, que necessitamos de tomar tempo e pensamento para ver aonde a oração é necessária e para o que nossos corações devem ser mais atraídos. As Escrituras nos convida para orar e exige de nós um coração grande, absorvido em todos os santos, todos os homens e em todas as suas necessidades. Uma tentativa tem sido feita nestas ajudas para indicar qual o principal assunto para o qual necessitamos orar e que deve interessar todo cristão. Seria difícil para muitos orar por tantas esferas amplas como às vezes mencionamos. Permita-me deixar entendido que em cada caso nós podemos fazer especial intercessão por nosso próprio círculo de interesse e dificilmente será necessário dizer que além disto, onde alguns assuntos parecem de maior interesse ou urgência do que outro, estamos livres por um tempo, dia a dia, a tomar aquele assunto em nossas orações. Se somente tempo for realmente dado a intercessão e o espírito de confiança for cultivado, o objetivo será alcançado. Quando oramos por todos os santos ou por missões em geral, é difícil saber quando ou como nossa oração é respondida ou se nossa oração tem tido qualquer participação no trazer da resposta. É de extrema importância que provemos se Deus nos ouve e para este fim tome nota das respostas que pediu e quando elas vieram. Tome os santos de sua congregação ou de sua reunião de oração e peça por um reavivamento entre eles. Tome em relação com missões alguma associação especial ou missionária para o qual você esteja interessado ou mais de um e rogue pela benção e espere e procure sua vinda para que você possa louvar a Deus. Círculos de oração Na publicação deste convite à intercessão, não há nenhum desejo de adicionar outra a muitas existentes uniões ou grupos de oração. O primeiro objetivo é como ver muitos cristãos que praticamente, apesar de ignorar sua chamada ou não acreditar que suas orações valham muito, tomam apenas uma pequena parte na obra da intercessão e então ajudar aqueles que oram para alguma maior compreensão da grandeza do trabalho e a necessidade de dar toda sua força a ele. Há um círculo de oração que pedem oração no primeiro dia de cada mês pela plena manifestação do poder do Espírito Santo por toda a igreja. Quanto mais alguém pensa na necessidade e na promessa da oração e na grandeza dos obstáculos a serem superados na oração, mais este alguém sentirá que este deve ser o trabalho de sua vida dia a dia para o qual todo outro interesse se sujeite. Mesmo que nunca se formem grandes grupos de oração, é de todo aconselhável que se achem pessoas unidas em oração em círculos de menor dimensão durante o período de um mês com algum objetivo especial introduzido diariamente entre eles ou mesmo durante um ano inteiro ou mais, tendo como objetivo supremo o fortalecimento mútuo em ajuda na graça da intercessão. Caso se dê que um ministro do Evangelho convide alguns de seus irmãos vizinhos para se unir a alguns pedidos especiais entre os impressos nos assuntos para súplica, ou mesmo se um número dos mais sérios membros de sua congregação se unirem em oração por reavivamento, alguns podem ser treinados para tomar seu lugar na grande obra da intercessão, os quais poderão estar ociosos por ninguém os haver requerido. Quem é suficiente para estas coisas? Quanto mais estudamos ou tentamos praticar esta graça de intercessão, mais ficamos estupefatos pela sua grandeza e nossa fraqueza. Que tais impressões nos conduzam a aprender minha graça é suficiente para ti e para responder realmente. Nossa suficiência é Deus. Tome coragem. É na intercessão de Cristo que você é chamado para fazer parte. O fardo e a agonia, o triunfo e a vitória são todos dele. Aprenda dele. Entregue-se ao seu Espírito dentro de você para saber como orar. Ele se deu a si mesmo como sacrifício a Deus pelos homens para que ele pudesse ter o direito e o poder da intercessão. Ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores faz intercessão. Permita que sua fé descanse corajosamente em sua obra consumada. Permita que seu coração se identifique completamente com ele em sua morte e em sua vida. Como ele, dê a si mesmo a Deus como um sacrifício pelos homens. É sua mais alta nobreza. É sua verdadeira e completa união com ele. Será para você em relação a ele seu poder de intercessão. Amado cristão, venha e dê todo o seu coração e vida à intercessão e você conhecerá sua bem-aventurança e poder. Deus não pede nada menos. O mundo necessita de nada menos. Cristo não pede nada menos. Ofereçamos a Deus nada menos do que isto. Para o que orar? Pelo poder do Espírito Santo. Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com o poder pelo seu Espírito no homem interior. Efésios 3, 14 a 16. Atos 1 e 4 diz, mas que esperassem a promessa do Pai. A completa manifestação da graça e força do bendito Espírito de Deus, na remoção de tudo que é contrário à vontade revelada de Deus, de forma que não entristeçamos o Espírito Santo, mas que ele possa trabalhar com eficácia no poder da igreja, para a exaltação de Cristo e bênção das almas. Deus tem uma promessa para e através de seu exaltado Filho. Nosso Senhor tem um dom para a sua igreja. A igreja tem uma necessidade. Todas orações unidas em uma petição, o poder do Espírito Santo. Faça disto sua única oração, como orar, assim como um filho pede ao Pai. E qual Pai de entre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Quanto mais dará ao Pai Celestial o Espírito Santo para aqueles que lhe pedirem. Lucas capítulo 11, versículos 11 e 13. Peça com simplicidade e confiança, assim como um filho pede pão. Você pode fazer isto por quê? Porque Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu filho que clama, Abba, Pai. Este Espírito está em você para te dar a confiança infantil. Na fé de sua oração em você, peça pelo poder do Espírito Santo em qualquer lugar. Mencione lugares ou círculos onde você especialmente peça para isto ser visto. Para o que orar? Pelo Espírito de súplica. O mesmo Espírito intercede por nós. Romanos 8, 26. Derramarei o Espírito de graça e de súplicas. Zacarias 12, 10. A evangelização do mundo depende, em primeiro lugar, de um reavivamento de oração. Mais profunda do que a necessidade dos homens, sim, mais profunda do que nossa batida vida, é a necessidade do esquecido segredo da prevalecente, universal oração. Cada filho de Deus tem o Espírito Santo nele para orar. Deus espera dar o Espírito em medida completa. Peça para você mesmo e para todos que estão unidos o derramamento do Espírito de súplica. Peça-o para o seu próprio círculo de oração. Como orar? No Espírito. Mas, vós amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Judas, versículo 20. Nosso Senhor deu a seus discípulos no dia de sua ressurreição o Espírito Santo para capacitá-los a esperar pelo completo derramamento no dia de Pentecostes. É somente no poder do Espírito já em nós, reconhecido e em ação, que podemos orar por sua completa manifestação. Diga ao Pai, isto é o Espírito de seu Filho em você lhe encorajando para implorar sua promessa. Para o que orar? Por todos os santos. Orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Efésios 6, 18. Cada membro de um corpo é interessado no bem-estar do todo e existem para ajudar e completar os outros. Os crentes são um corpo e devem orar não tanto pelo bem-estar de sua própria igreja ou sociedade, mas em primeiro lugar por todos os santos. Este amplo, altruísta amor é a prova que o Espírito e o amor de Cristo estão lhes ensinando a orar. Ore primeiro por todos e então pelos crentes ao redor de você. Como orar no amor do Espírito? João 13, 35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos se vos amardes uns aos outros. João 17, 21. Para que todos sejam um como tua Pai o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós para que o mundo creia que tu me enviaste. E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. Romanos 15, 30. Mas, sobretudo, tem de ardente amor uns para com os outros porque o amor cobrirá a multidão de pecados. 1 Pedro 4, 8. Por fim, se formos orar, devemos amar. Digamos a Deus que amamos todos os seus santos. Digamos que amamos especialmente cada filho dele que conhecemos. Oremos com fervente amor em amor do Espírito. Oremos sem cessar. Amém.